Com menos de 24 horas de descanso, o Basque Clube de Gaia e o Clube Baloncesto de Artai voltaram a encontrar-se, mas desta vez em Carvalho. O jogo foi bastante semelhante ao jogo apresentado em Vigo na tarde do passado sábado, tendo a equipa espanhola arrecadado a vitória por 72-84. No que toca ao jogo da manhã deste domingo, como seria de esperar, a fase inicial da partida ficou marcado pelo ritmo intenso e pela defesa agressiva imposta pelas duas equipas. Apesar da formação de Vila Nova de Gaia ter estado vários minutos na frente do placar, a equipa do Artai, com um triplo de Mano Rei, colou-se no marcador, apontando o 11-12, mas a formação de Hermindo Magalhães rapidamente recuperou vantagem, saindo o vitrioso deste primeiro período, com um parcial de 13-22. À semelhança do primeiro, o segundo quarto voltou a espelhar alguma superioridade da equipa de Vila Nova de Gaia. O Basque Clube de Gaia demonstrou maior consideração em comparação ao jogo do passado sábado. A equipa ganhense foi controlando todas as iniciativas do Artai, indo para o intervalo a vencer por 34-39. No regresso dos balneários, o Artai afinou a pontaria e aproveitou algumas desconcentrações do basque Clube de Gaia e com um parcial de 6-0. A formação da casa chega à vantagem pela primeira vez no jogo, assinalando o 40-39. Os ganhenses, apesar de nunca terem baixado os braços, acusaram falta de inspiração, bem como algum acerto na finalização, chegando ao fim deste terceiro período, a perder por 7 pontos, deixando ainda assim tudo em aberto para o que restava da partida. No último quarto, a turma visitante entrou com o pé esquerdo e permitiu que o adversário chegasse a uma vantagem significativa, em grande parte devido a falhas técnicas. Nos últimos cinco minutos, o Gaia ainda tentou correr atrás do prejuízo, mas a falta de inspiração do terceiro período e a forte entrada do Artai para este terceiro e quarto período influenciou a derrota na partida por 71-67. E aí E aí Abertura